A Dança da Morte Stephen King Capítulo 74 Estou acordou de uma noite de sono interrompido ao amanhecer e ficou deitado, tremendo. Mesmo com o coja que enroscada a seu lado. O céu da manhã era de um azul frio, mas, apesar dos arrepios, sentia calor. Estava com febre. Mal, murmurou, e o cão ergueu o olhar para ele. Coja que balançou a cauda e saiu correndo para a vala. Trouxe de volta um pedaço de pau seco e o depois aos pés gestou. Eu falei mal, não pau, mas acho que serve, disse-lhe Estou. Mandou o cachorro pegar gravetos mais uma dúzia de vezes. Logo tinha o suficiente para acender uma fogueira. Mesmo sentado, próximo do cachorro, não conseguia afastar os arrepios, embora o suor rolasse pelo rosto. Era a ironia final. Estava com gripe. Ou coisa muito parecida. Ficar agripado dois dias depois que Glenn, Larry e Ralph o haviam deixado. Por mais dois dias a gripe parecia havê-lo considerado, valia a pena pegá-lo? Aparentemente valia. Aos poucos ele ia piorando. E naquela manhã se sentia muito mal mesmo. Entre as bugigangas em seus bolsos, encontrou um toco de lápis, seu caderno de notas, todo um material grátis de organização da zona franca, que parecia outrora uma coisa vital, agora parecia ligeiramente tolo, e seu molho de chaves. Ficar intrigado com o molho um bocado de tempo, retornando repetidas vezes a ele nos últimos dias, constantemente surpreso com a forte dor da tristeza e nostalgia. Aquela chave era do seu apartamento. Aquela outra do armário. Aquela era uma extra para o seu carro. Um Dodge 1977, coberto de ferrugem. Até onde sabia, ainda estava estacionado atrás do prédio de apartamentos na Thompson Street 31, em Arnett. Também preso no molho de chaves, vinha um cartão de endereço envolto em Lucite. Estou, Redman, 31 Thompson Street, telefone 713-555-6283, dizia. Ele tirou as chaves do molho, supesou as pensativo na palma da mão por um instante, e depois as jogou fora. Os restos do homem que tinha sido caíram no mato e tilintaram numa moita seca de Artemisia. Onde iriam ficar, supunha, até o fim dos tempos. Retirou o cartão do Lucite e arrancou uma página em branco do caderno de notas. Cara Franny, escreveu no alto. Contou-lhe tudo o que acontecer até ele quebrar a perna. Contou-lhe que esperava tornar a vela, mas duvidava de que isso fosse possível. O melhor que podia esperar era que Coja que encontrasse a zona de novo. Enxugou meio ausente as lágrimas do rosto com as costas da mão e escreveu que a amava. Espero que me planteie e vá em frente, acrescentou. Você e o bebê tem de ir em frente. Isso agora é o mais importante. Assinou, dobrou até ficar pequeno e enfiou o bilhete na fenda do quadrado de Lucite. Depois pregou o molho de chaves na coleira de Cojaque. Cachorrinho bom, disse quando acabou. Quer ir dar uma olhada por aí? Pegar um coelho ou alguma coisa assim? Cojaque subiu correndo a encosta onde Estu quebrara a perna e sumiu. Estu ouviu partir com uma mistura de amargo e diversão. Depois pegou a lata de seven-up que o cachorro lhe trouxera numa viagem no dia anterior, em vez de um pedaço de pau. Enchera-a com água lamacenta da vala. Com a água parada, a lama descia para o fundo. Dava uma bebida arenosa, mas, como teria dito sua mãe, era muito mais arenoso quando não havia nenhuma. Bebeu devagar, matando a sede aos poucos. Doía engolir. A vida, claro, é uma merda. Murmurou e então teve de rir de si mesmo. Por uns dois segundos, correu os dedos pela garganta inchada, logo abaixo do queixo. Depois se deitou, a perna imobilizada para a frente, e cochilou. Acordou com um sobressalto cerca de uma hora depois, agarrando a terra arenosa em sonolento pânico. Tivera um pesadelo? Se tivera, parecia continuar. O chão se mexia devagar sob suas mãos. Terremoto? Um terremoto aqui? Por um momento, aferrou-se à ideia de que devia ser delírio. Que a febre voltara quando ele cochilava. Mas, olhando o barranco, viu que a terra deslizava em pequenas camadas de lama. Seixos que ricocheteavam e saltavam emitiam lampechos de mica e reflexos de quartzo que o ofuscavam. Pareciam abrir à força caminho para seus ouvidos. Um momento depois, arquejava em busca de ar. Como se a maior parte houvesse de repente sido expulsa da vala que a inundação repetindo abria. Estu ouviu um zumbido no alto. Kojak estava lá. Recortado contra a borda oeste do corte, agachado com a cauda entre as pernas. Olhava para o oeste, na direção de nevada. Kojak gritou Estu em pânico. O impacto o aterrorizava. Era como se Deus houvesse de repente batido os pés no chão do deserto em algum ponto não muito distante. Kojak desceu correndo a encosta e se juntou a ele ganindo. Quando passou a mão pelas costas do cachorro, sentiu-o tremendo. Tinha de ver. Precisava ver. Veio-lhe uma súbita sensação de segurança. O que tinha de acontecer estava acontecendo. Naquele instante. Vou subir, garoto. Murmurou. Subiu-se arrastando até a borda da vala. Era íngreme, porém tinha mais pontos de apoio. Durante os últimos três dias ele pensara que poderia subir até lá. Mas não vira sentido. Estava abrigado do pior vento no fundo do corte e tinha água. Mas agora precisava subir até lá. Tinha de ver. Arrastou a perna imobilizada como se fosse um porrete. Ergueu-se sobre os braços e estigou o pescoço para ver sobre a borda. Parecia muito alto. Muito distante. Não consigo, garoto. Murmurou para Kojak e recomeçou a tentar mesmo assim. Um novo monte de entulho se empilhara no fundo em consequência do terremoto. O que quer que tivesse sido. Estou ergueu-se por cima e começou a subir centímetro a centímetro a encosta usando as mãos e o joelho esquerdo. Fez uns dez metros e perdeu seis antes de poder agarrar um afloramento de quartzo e parar de escorregar. Bolas. Jamais vou conseguir. Arquejou e descansou. Dez minutos depois recomeçou e fez mais uns dez metros. Descansou. Recomeçou. Chegou a um lugar sem ponto de apoio e teve de se arrastar até encontrar um. Kojak andava a seu lado. Sem dúvida se perguntando o que deseja aquele maluco. Deixando sua água e o calor de sua bela fogueira. Calor. Calor demais. A febre devia estar subindo de novo. Mas pelo menos os tremores diminuíram. Mas suor brotava rosto e braços abaixo. Os cabelos empoeirados e cebosos pendiam sobre os olhos. Senhor. Estou ardendo. Deve estar fazendo os quarenta e cinco quarenta e seis graus. Olhou casualmente para Kojak. Levou quase um minuto para compreender o que via. Kojak arquejava. Não era febre. Ou não apenas febre. Porque o cachorro também estava acalorado. Acima um bando de pássaros passou de repente. Rolando ao léu e grasnando. Eles também sentem. Seja o que for eles também sentem. Começou a rastejar de novo. O medo emprestando-lhe nova força. Passaram-se uma hora duas. Ele lutava por cada palmo cada centímetro. A uma da tarde achava-se apenas uns dois metros abaixo da borda. via lascas de pavimento projetando-se acima. Apenas dois metros mas a inclinação ali era muito acentuada e lisa. Ele tentou uma vez simplesmente rastejar coleando como uma serpente. Mas o cascalho solto base da interestadual começara a chocalhar debaixo dele. E agora ele temia que se tentasse se mexer desceria de novo até o fundo na certa quebrando a porra da outra perna. Atolado murmurou que porra de espetáculo e agora? O que viria agora se tornou óbvio muito rapidamente. Mesmo sem se mexer a terra começava a afundar debaixo dele. Ele escorregou alguns centímetros e enterrou os dedos para se firmar. A perna quebrada batia pesada no chão e ele não se lembrou de carregar as pílulas de Glenn. Deslizou mais cinco centímetros depois dez. O pé esquerdo pendia agora no espaço. Suas mãos o seguravam. E diante de seus olhos elas começaram a escorregar cavando mais dez pequenos sucos no chão úmido. Kojak! Ele gritou desconsolado sem esperar nada. mas de repente Kojak estava ali. Estu passou o braço por cima do pescoço do cachorro sem esperar ser salvo apenas agarrando-se ao que havia para agarrar como alguém que se afoga. Cavou mais. Por um instante ficaram paralisados uma escultura viva. Então Kojak começou a se mexer cavando centímetros as patas estalando contra pedrinhas e torrões de cascalhos. Seixos rolaram sobre o rosto de Estu e ele fechou os olhos. Kojak o arrastou arquejando como um compressor em seu ouvido. Estu entreabriu os olhos e viu que estavam perto do topo. Kojak tinha a cabeça baixa. As patas traseiras trabalhavam furiosamente. Ganhou mais quinze centímetros e foi o suficiente. Com um grito desesperado Estu soltou o pescoço do cão e agarrou um afloramento de asfalto que se partiu em sua mão. Duas unhas foram arrancadas para trás como decalques molhados e ele deu um grito. A dor era enorme desconcertante. Ele subiu às pressas impelindo-se com a perna boa e finalmente de algum modo ficou caído a arquejar na superfície da I-70 os olhos fechados. Kojak estava a seu lado então. Ganhou e lambeu seu rosto. Lentamente então Estu sentou-se e olhou para o oeste. Olhou por um longo tempo esquecido de que o calor ainda se lançava contra seu rosto em ondas gordas e quentes. Ah meu Deus! Disse por fim uma voz fraca ao quebrada. Veja só isso Kojak. Larry e Glenn eles se foram. Deus, tudo se foi. Tudo. A nuvem de cogumelo se espalhava no horizonte como um punho fechado na extremidade de um antebraço comprido e empoeirado. Estava rodopiando, florosa nas bordas começando a se dissipar. Estava iluminada por trás num soturno tom vermelho alaranjado como se o sol tivesse decidido se pôr no início da tarde. A tempestade de fogo pensou. Estavam todos mortos em Las Vegas. Alguém falhara quando ele devia ter acertado e uma arma nuclear detonara e uma bomba infernalmente grande ao que parecia. Talvez toda uma pilha de bombas fora detonada. Glenn, Larry, Ralph, mesmo que ainda não houvesse chegado a Las Vegas, mesmo que ainda estivessem andando, certamente estavam próximos o suficiente para serem assados vivos. Bem ao seu lado, coja que graniu infeliz. Precipitação radioativa. Para que lado o vento vai soprá-la? E importava? Lembrou-se de seu bilhete a Franny. Era importante acrescentar o que acontecera. Se o vento soprasse a precipitação para a leste, poderia lhes causar problemas. Porém, mais que isso, eles tinham de saber que Las Vegas, que fora a área de estágio do Homem Escuro, desaparecera. As pessoas haviam sido vaporizadas com todos os brinquedos mortais que simplesmente estavam por lá, esperando que alguém os pegasse. Tinha de acrescentar tudo isso à nota, mas não de imediato. Estava cansado demais agora. A subida o exaurira e a visão estupenda daquela nuvem de cogumelo a se dissipar o exaurir ainda mais. Não sentia júbilo algum, só um cansaço surdo e arrasador. Deitou-se na calçada e seu último pensamento antes de adormecer foi quantos megatons. Achava que ninguém ia saber nunca, nem querer saber. Acordou depois das seis. A nuvem de cogumelo desaparecera, mas o céu do oeste era de um verde rosado, como um forte lanho de carne queimada. Estu arrastou-se até a alheia quebrada e deitou-se inteiramente exausto de novo. Os tremores haviam voltado e a febre. Tocou a testa com o pulso e tentou avaliar a temperatura. Calculou que beirava os quarenta. Coja que surgiu do anoitecer com o coelho nas presas. Deitou-se aos pés de Estu e balançou a cauda à espera de um elogio. Cachorrinho bom disse Estu exausto. Isso é que é cachorrinho bom. Coja que balançou mais rápido a cauda. É, eu sou um cachorrinho bom mesmo. Pareceu concordar. Mas continuou a olhar para Estu parecendo esperar por alguma coisa. Parte do ritual estava incompleto. Estu tentou se lembrar do que era. O cérebro andava muito devagar. Enquanto dormia alguém parecia haver despejado melasso em todas as suas engrenagens. Cachorrinho bom repetiu e olhou o coelho morto. Então se lembrou embora nem tivesse certeza se ainda havia fósforos. vá pegar Kojak disse sobretudo para agradar o cachorro. Kojak saiu aos saltos e logo retornou com um bom feixe de lenha seca. Ele tinha os fósforos mas surgiu um vento forte e suas mãos tremiam. Levou um longo tempo para acender a fogueira. Conseguiu atiar fogo aos gravetos na décima tentativa e então o vento soprou forte mesmo apagando as chamas. Estu atiou fogo cuidadosamente protegendo com o corpo e as mãos. Restavam lhe oito fósforos numa cartela da escola de comércio Lassel. Passou o coelho deu a coja que sua metade e só conseguiu comer um pouco da sua parte. Jogou o que restara para o cachorro que não o pegou. Olhou e vá em frente garoto eu não posso. Coja que comeu. Estu olhou e teve arrepios. Suas duas mantas estavam claro lá embaixo. O sol se pusera e o céu do oeste tinha uma cor grotesca. Era o mais espetacular pôr do sol que Estu já vira em sua vida. E era veneno. Ele lembrava o narrador de um cine jornal dizendo entusiasmado na década de após um teste nuclear se viam belos crepúsculos durante semanas e claro após terremotos. Coja que surgiu da vala com uma coisa na boca uma das mantas de Estu jogou a no colo dele. Ei disse Estu abraçando o instável você é um senhor cachorro sabia disso? Coja que balançou a cauda para demonstrar que sabia Estu envolveu-se na manta e chegou mais perto da fogueira. Coja que deitou-se ao seu lado e logo os dois dormiam. Mas o sono de Estu foi leve e inquieto entrando e saindo do delírio. Algum tempo depois da meia noite ele acordou Coja que perrando no sono. Rep gritava é melhor você desligar as bombas. Ele está vindo. O homem escuro se desligar as bombas. Ele está naquele carro ali. Coja que gemeu nervoso. O homem estava doente. Ele sentia o cheiro da doença e misturado com esse havia um novo cheiro. Negro. Era o cheiro que tinham os coelhos quando saltavam em cima deles. Também estava no lobo que ele estripara debaixo da casa de mãe Abigail em Remiford Home. O que estivera nas cidades por onde ele passava caminho de boulder e glen batman. Era o cheiro da morte. Se ele pudesse atacá-lo e expulsá-lo do homem, teria feito isso. Mas estava dentro daquele homem. O homem inspirava ar bom e expirava aquele cheiro de morte próxima. E nada podia ser feito se não esperar para vê-lo chegar ao fim. Coja que tornou-a gemer baixo e depois dormiu. Estou acordou na manhã seguinte mais febril que antes. As glândulas sob o queixo incharam até o tamanho de bolas de golfe. Os olhos eram bolas de gude e quentes. Estou morrendo. É, de vez. Chamou Coja que retirou o molho de chaves e seu recado do cartão de endereços envoltos em Lucite. Escrevendo com força, acrescentou o que evita e substituiu a nota. Ficou deitado de costas e dormiu. E então, de algum modo, já quase escurecera. Outro pôr do sol espetacular, horrendo, ardia e tremulava no oeste. E Coja que trouxera um roedor para o jantar. Era o melhor que você podia fazer? Coja que balançou a cauda e deu um sorriso envergonhado. Estuaçou, dividiu-o e conseguiu comer toda sua metade. Era duro e tinha um horrível gosto selvagem. E quando acabou, teve um sério ataque de cólicas estomacais. Quando eu morrer, quero que você volte a boulder. Disse ao cachorro, volte e procure Efraim. Encontre Efraim. Tudo bem, seu velho cachorrão burro. Coja que balançou a cauda em dúvida. Uma hora depois, o estômago de estor roncou uma vez, em advertência. Ele só teve tempo suficiente para rolar sobre um dos cotovelos para evitar se sujar, antes que sua parte do roedor saísse num esguincho. Merda! Murmurou infeliz e cochilou. Acordou nas primeiras horas da madrugada e ergueu-se sobre os cotovelos, a cabeça subindo de febre. Viu que a fogueira se apagara. Não importava. Ele já estava quase liquidado. Um barulho na escuridão o despertara. Seixos e pedras. Coja que subindo a encosta do corte. Só isso. Só que Coja que estava ao seu lado. Dormindo. Sob o olhar de estu, o cachorro acordou. Desgrudou a cabeça das patas e, um momento depois, já estava de pé, de frente para o corte, rosnando o baixo. Pedras e seixos a chocalhar. Alguém, alguma coisa vinha subindo. Estu se sentou com dificuldade. É ele, pensou. Estava lá, mas de algum modo escapou. Agora está aqui e pretende acabar comigo antes da gripe. O rosnado de Coja que tornou-se mais forte. Pelos eriçados, a cabeça baixa. O chocalhar estava mais perto agora. Estu ouvia um arquejo baixo. Veio então uma pausa. O suficiente para o suor sob o braço chegar à testa. Um momento depois, um vulto negro assomou contra a borda do corte, cabeça e ombros encobrindo as estrelas. Coja que avançou, patas rígidas ainda rosná. Ei, disse uma voz espantada, mas conhecida. Ei, é Coja que é ele. O rosnado parou imediatamente. Coja que saltou à frente alegre, o rabo ainda balançar. Não, coaxou isto. É um truque, Coja que mas Coja que dava pulos sobre a figura que finalmente ganhar o piso da estrada. E aquele vulto, alguma coisa na forma também era conhecida. Avançou para ele com Coja que nos calcanhares. O cachorro soltava rajadas de latidos. Estu lambeu os lábios e se preparou para lutar se for preciso. Achava que podia dar um bom soco, talvez dois. quem é? Gritou. Quem está aí? O vulto escuro parou. Depois falou. Ora, é Tom Cullen, eis quem é. Minha nossa, sim. Bebida, o que forma Tom Cullen? Quem é que está aí? Estu, disse ele, e sua voz pareceu vir de longe. Tudo estava longe agora. Olá Tom, que bom ver você. Mas não ouviu, não naquela noite. Estu desmaiou. Voltou a si às dez da manhã de dois de outubro. Embora nem ele nem Tom soubessem que a data era essa. Tom fizera uma enorme fogueira e embrulhara Estu em seu saco de dormir e suas mantas. Ele próprio sentava-se junto ao fogo assando um coelho, coja que jazia contente no chão entre os dois. Tom conseguiu dizer Estu? Tom se aproximou. Estu viu que ele deixara crescer a barba. Dificilmente parecia o homem que deixara Bolden para o oeste um mês e uma semana atrás. Os olhos luziam felizes. Estu Redman Você já acordou? Minha nossa sim. Estou contente cara. Que bom ver você. O que fez com sua perna? Machucou imagino. Eu machuquei a minha uma vez. Pulei de um monte de feno e quebrei acho. Pergunta se meu pai me deu uma coça. Minha nossa deu. Isso foi antes dele fugir com Didi e Pequilote. Também quebrei a minha. E agora Tom estou com uma sede terrível. Ah tem água de todo tipo tome entregou a Estu uma garrafa plástica que devia ter contido leite. A água estava límpida e deliciosa sem areia alguma. Estu bebeu avidamente e depois vomitou tudo. Devagar e com calma se vai longe disse Tom este é o segredo. Devagar e com calma. Cara que bom ver você machucou a perna não foi? Foi quebrei uma semana atrás talvez mais tomou mais água e dessa vez assegurou mas tem mais problemas que a perna estou muito doente Tom febre me escute certo Tom está escutando basta me dizer o que fazer Tom se curvou à frente e estu pensou ora ele parece mais alegre será possível por onde andar é Tom saberia alguma coisa sobre o juiz sobre Diana tantas coisas a falar mas já não havia tempo ele estava piorando havia um profundo chocalhar em seu peito como correntes acolchoadas sintomas muito parecidos com a super gripe era de fato muito esquisito tenho de baixar a febre disse a Tom é a primeira coisa a fazer preciso de aspirina você conhece aspirina claro aspirina para alívio rapidíssimo este é o segredo claro comece a subir a estrada Tom olhe no porta luvas de todos os carros que encontrar procure um estojo de primeiros socorros com toda certeza será uma caixa com uma cruz vermelha quando encontrar uma aspirina numa delas traga para cá e se encontrar um carro com equipamento de acampar traga uma tenda tudo bem claro Tom se levantou aspirina em uma tenda e aí você fica bom de novo certo bem já é um começo diga disse Tom como está Nick tenho sonhado com ele nos sonhos ele me diz aonde ir porque nos sonhos ele fala os sonhos são engraçados não são mas quando tento falar com ele Nick sempre vai embora Tom olhava ansiosamente para Estou agora não disse Estou eu eu não posso falar agora sobre isso não só pegue a aspirina tá bem depois a gente conversa tudo bem mas o medo se instalara no rosto de Tom como uma nuvem cinzenta coja que quer vir com Tom coja que quis saíram andando juntos rumo a leste Estou deitou se cobriu os olhos com um dos braços quando Estou deslizou de volta à realidade era o escurecer Tom o sacudia Estou acorde acorde Estou ele ficou assustado pela maneira como o tempo parecia escorregar em súbitos arrancos como se o dente da engrenagem de sua realidade pessoal estivesse se desgastando Tom teve de ajudá-la a se sentar e quando o fez teve de encostar a cabeça entre as pernas e torci torci o tanto e tão forte que quase tornou a desmaiar Tom observava o alarmado aos poucos Estou se controlou puxou as mantas para mais perto do corpo tremia de novo que foi quem encontrou Tom Tom estendeu um estojo de primeiros socorros dentro havia band-aides mercurocromo e um grande frasco de Anansi Estou ficou chocada ao constatar que não conseguia abrir a tampa à prova de criança teve de passar lá Tom que finalmente a destampou Estou tomou três comprimidos com água da garrafa plástica E encontrei isso disse Tom Estava num carro cheio de material de acampamento mas não tinha tenda Era um saco de dormir duplo estofado e comprido de uma cor laranja fluorescente por fora o forro num desenho vistoso de estrelas e listras É sensacional quase tão bom quanto uma tenda Bom trabalho Tom E isto Estava no mesmo carro Tom enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou meia dúzia de pacotes de papel alumínio Estou mal podia acreditar no que viu Concentrados desidratados Ovo ervilha abóbora carne seca Comida não é Estou Tem figuras de comida Minha nossa É comida concordou Estou Exatamente do único tipo que posso comer imagino A cabeça zumbia e muito longe no meio do cérebro um alto si zumbia sem parar Podemos esquentar um pouco d'água Não temos panela nem chaleira Eu encontro alguma coisa É ótimo Estou Estou ergueu o olhar para aquele rosto infeliz perturbado ainda de menino apesar da barba e balançou devagar a cabeça Morto Tom disse em voz baixa Nick morreu quase um mês atrás Foi uma coisa política Assassinato creio que você diria sinto muito Tom balançou a cabeça e na fogueira recém acesa estuviu as lágrimas dele caírem no colo caíam numa delicada chuva de prata mas ele ficou calado finalmente Tom ergueu o olhar os olhos azuis mais luminosos que nunca enxugou-os com as costas da mão eu sabia que estava disse em voz baixa não quero dizer que sabia mas sabia minha nossa sabia sim ele vivia dando as costas e indo embora era meu melhor amigo Estou sabia disso estendeu a mão e segurou a mão grande de Tom eu sabia sim era sim Nick este é o nome de meu melhor amigo sinto uma terrível saudade dele mas vou vê-lo no céu Tom Colin vai vê-lo lá e ele vai poder falar e eu pensar não é verdade não me surpreenderia Tom foi o homem mal que matou Nick Tom sabe mas Deus já acertou esse homem mal a mão de Deus desceu do céu um vento gelado assobiou sobre o chão dos ermos de Utah e Estou tremeu violentamente em suas garras acertou pelo que ele fez a Nick ao pobre juiz minha nossa que é que você sabe sobre o juiz Tom morto em órego baleado Estou balançou a cabeça cansado e Diana sabe alguma coisa sobre ela Tom a viu mas não sabe me deram um trabalho de faxineiro e quando voltei um dia a vi fazendo o trabalho dela estava pendurada no ar trocando uma lâmpada de rua ela me olhou e calou-se um instante e quando tornou a falar era mais para si mesmo que pare Estou ela viu Tom conhecia Tom Tom não sabe Tom acha que sim mas Tom jamais a viu de novo Tom saiu a carta de comida logo depois levando coja que consigo e Estou cochilou ele voltou não com uma lata grande o melhor sim que Estou esperava mas sim com uma panela de verdade grande o bastante para conter um peru de natal aparentemente havia tesouros no deserto Estou deu um sorriso apesar das dolorosas bolhas de febre que começavam a se formar em seus lábios Tom lhe contou que encontrar a panela num caminhão laranja com um grande o pintado alguém que vinha fugindo da super gripe com todos os bens terrenos imaginou Estou para muito lhe servira meia hora depois havia comida Estou comeu cuidadosamente atendo-se aos legumes aguando os concentrados até fazer um fino mingau segurou tudo dentro e sentiu-se um pouco melhor pelo menos por um tempo não muito após a ceia ele e Tom foram dormir com coja que entre os dois Tom me escute Tom estava agachado sobre o grande saco de dormir inflado de Estou era a manhã seguinte Estou só conseguira comer um pouco do desejo tinha a garganta inflamada e muito inchada todas as juntas doloridas a tosse piorara e o Anansi não estava fazendo muito efeito para baixar a febre preciso arranjar algum remédio se não vou morrer e tem de ser hoje agora a cidade mais próxima é Green River que fica 90 quilômetros a leste daqui vamos ter de ir de carro Tom Cullen não sabe dirigir Estou minha nossa não é eu sei vai ser um trabalho danado para mim porque além de estar doente para caramba quebrei a porra da perna errada o que quer dizer bem deixa para lá por enquanto é muito difícil explicar não vamos nem nos preocupar com isso porque não é o problema principal o problema principal é arranjar um carro para começar a maioria deles está lá há três meses ou mais as baterias vão estar arriadas feito panquecas assim vamos precisar de um pouco de sorte temos de encontrar um carro empancado com uma alavanca de marcha padrão no alto de uma daquelas colinas podemos conseguir é uma região bastante montanhosa não acrescentou que o carro teria de ter sido mantido em razoável forma precisava ter gasolina e uma chave de ignição todos aqueles caras da tv podiam saber fazer uma ligação direta mas Stu não tinha a menor ideia ele olhou o céu acima enxameado de nuvens a maior parte disso é com você Tom você tem de ser as minhas pernas tudo bem Stu quando arranjarmos o carro vamos voltar para Boulder Tom quer ir para Boulder você não mais que qualquer coisa Tom Stu olhou as rochosas uma vaga sombra no horizonte a neve já teria começado a cair nos altos desfiladeiros quase certamente e se ainda não em breve o inverno chegava cedo naquela parte alta e esquecida do mundo talvez leve um tempo disse como começamos fazendo um trevol um o que uma padiola índia Stu lhe deu sua faca de bolso você tem de abrir buracos no fundo desse saco de dormir um de cada lado levaram uma hora para fazer o trevol Tom encontrou duas varas bem retas para enfiar no saco e fazê-las sair pelos buracos no fundo pegou um pedaço de corda do reboque onde conseguir a panela e Stu usou para amarrar o saco de dormir nas varas quando acabaram a coisa lembrava a Stu mais um rique chá do que um travó como os que os índios das planícies usavam Tom pegou as varas e olhou em dúvida para trás já entrou Stu sim imaginou quanto tempo as costuras aguentariam antes de desfazer nas laterais do saco está pesado Tom nada mal posso arrastar você uma longa distância pronto puseram-se a caminho o barranco onde Stu quebrara perna onde tivera certeza de que ia morrer foi ficando lentamente para trás por mais fraco que estivesse Stu sentiu uma louca excitação não ali pelo menos ia morrer em outra parte na certa em breve mas não ia ser sozinho naquela vala lamacenta o saco de dormir balançava de um lado para outro embalando ele cochilou Tom o puxava sob as nuvens que engrossavam coja que trotava ao lado deles Stu acordou quando Tom largou no chão desculpe disse Tom eu precisava descansar os braços primeiro girou depois os flexionou descanse o quanto quiser disse Stu devagar e com calma se vai longe sua cabeça latejava pegou a nancy e engoliu dois comprimidos a seco a garganta parecia forrada com lixa e uma alma sádica riscava fósforo nela conferiu as costuras do saco de dormir como esperava estavam se desfazendo mas ainda nada sério achavam se numa longa e gradual encosta exatamente o tipo de coisa que ele andara procurando numa encosta como aquela com mais de três quilômetros de comprimento um carro em ponto morto desceria muito bem podia-se fazê-lo arrancar no tranco em segunda talvez mesmo em terceira olhou preocupado para a esquerda onde um triunfo e cor de ameixa estava enviesado na pista quebrada uma coisa esquelética de suéter de lamberrante se encostava atrás do volante o carro teria transmissão manual mas não havia como pelo amor de deus ele enfiar a perna quebrada dentro da pequena boleia que distância fizemos perguntou a tom mas tom apenas deu de ombros fora um bom pedaço de qualquer modo pensou estou tom o puxara por pelo menos três horas antes de parar para descansar isso denotava uma força fenomenal os velhos marcos de referência haviam sumido na distância tom retinha a constituição de um touro novo arrastara-o por uns nove ou doze quilômetros enquanto ele cochilava descanse o quanto quiser repetiu não se esgote tom está bem tudo do bem o que quer dizer tudo bem minha nossa sim todo mundo sabe disso tom devorou um almoço enorme e estu conseguiu comer um pouco depois seguiram em frente a estrada continuava a dobrar para cima e estu começou a perceber que tinha que ser aquela colina se transpusessem a crista sem encontrar o carro certo levariam mais duas horas para chegar a seguinte depois escuridão chuva ou neve pela aparência do céu uma bela noite de frio no molhado e adeus estu redman chegaram a um chevrolet sedã pare coaxou ele e tom largou o travou vá 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 dar uma olhada naquele carro conte os pedais no piso me diga se são dois ou três tom correu e abriu a porta do carro uma múmia de vestido estampado de flores caiu para fora como piada de mau gosto de alguém a bolsa caiu ao lado espalhando cosméticos lenços de papel e dinheiro dois gritou tom tudo bem temos de seguir em frente tom voltou inspirou fundo e agarrou os cabos do travou uns quatrocentos metros adiante chegaram a uma combi quer que eu encontre os pedais perguntou tom não desta vez não a combi tinha três pneus arriados estu começou a pensar que não iam encontrar simplesmente não estavam com sorte chegaram a uma perua que tinha apenas um pneu arriado podia ser trocado mas como o sedã tom viu que tinha apenas dois pedais isso significava que era automático portanto era inútil para eles seguiram adiante a longa subida planeava-se agora começando a chegar a crista estuve apenas mais um carro à frente uma última chance o coração de estu afundou era um playmoth muito antigo 1970 na melhor das hipóteses por milagre tinha os quatro pneus bons mas comido de ferrugem e castigado ninguém jamais se preocupara muito com a manutenção daquela lata velha estu conhecia bem o tipo de arnete a bateria seria velha e provavelmente rachada o óleo mais negro que a meia-noite num poço de mina mas haveria um forro peludo rosa em torno do volante e talvez um pudro de pelúcia com o olho de lantejoula e a cabeça a balançar na bandeja de trás quer que eu dê uma conferida perguntou o tom bem acho que sim pobre não pode ser exigente pode uma fina neblina fria começava a baixar do céu tom atravessou a estrada e olhou dentro do carro que estava vazio estu tremendo dentro do saco de dormir finalmente tom voltou três pedais disse estu tentou pensar o zumbido alto e agridou se em sua cabeça continuava tentando atrapalhar o velho playmoth quase certamente não prestava eles podiam chegar ao outro lado da colina mas depois todos os carros estariam apontando na direção errada encosta acima a menos que cruzasse o canteiro do meio que ali tinha uns pedregosos oitocentos metros de largura talvez desse um jeito de achar um carro normal de machas do outro lado mas a essa altura já estaria escuro tom me ajude a levantar de algum modo tom ajudou a pôr-se de pé sem machucar demais a perna quebrada a cabeça doía e zumbia negros cometas atravessavam seu campo de visão e ele quase desmaiou então tinha um braço passado pelo pescoço do amigo descanse murmurou descanse ele não fazia a menor ideia de quanto tempo tinha permanecido assim tom apoiando-o pacientemente enquanto ele nadava nos meios tons cinzentos da semi inconsciência quando o mundo finalmente retornou tom ainda estava apoiando-o pacientemente a névoa tinha engrossado até virar uma lenta e fria garoa tom me ajude a sair dessa tom passou um braço pela cintura e os dois cambalearam para o outro lado onde estava o playmuff no acostamento abra o capô murmurou Stu mexendo na grade do playmuff o suor rolava por seu rosto arrepios o devastavam encontrou a mola do capô mas não podia erguê-lo orientou as mãos de tom e por fim o capô se abriu o motor era mais ou menos o que ele esperava um V8 sujo mantido com indiferença mas a bateria não estava tão ruim quanto temera era um macias não do topo de linha mas dava garantia até fevereiro de 1991 pressa febril de seus pensamentos Estu fez as contas e calculou que a bateria era nova em maio passado vai experimentar a buzina disse a tom e encostou-se no carro enquanto o outro se curvava para fazê-lo ouvira falar em afogados que se agarram as palhas e achou que agora entendia aquilo sua última chance de sobreviver praticamente era um refugio destruído de ferro velho a buzina deu um ronco alto tudo bem então se houver uma chave arrisque provavelmente devia ter mandado tom verificar isso primeiro mas pensando bem não importava muito se não houvesse chave estariam liquidados de qualquer forma fechou o capô e o trancou pondo todo seu peso nele depois contornou saltando até o banco do motorista e olhou para dentro esperando ver a fenda de ignição vazia mas as chaves estavam lá penduradas numa imitação de caixa de couro com as iniciais AC curvando-se com cuidado girou a chave para acessórios devagar a agulha do mostrador de gasolina virou para pouco mais que um quarto de tanque aí estava o mistério por que o dono do carro porque AC parou para caminhar quando podia seguir de carro em seu estado meio aéreo estu lembrou de charlie champion quase morto batendo nas bombas de gasolina de rap o velho acessórios super gripe séria nos estágios finais ele para desliga o motor não por estar pensando nisso mas por ser um hábito há muito entranhado e salta delira talvez com alucinações tambaleia para os ermos de utah rindo cantando e cacarejando e lá morre quatro meses depois estu red e tom culling passam por acaso e as chaves estão no carro e a bateria está relativamente nova e tem gasolina a mão de deus não for o que tom dissera sobre vegas a mão de deus se abateu do céu talvez deus houvesse deixado aquele playmuff 70 destroçado ali para eles como um maná no deserto era uma ideia maluca de uma velha negra com mais de cem anos conduzindo um bando de refugiados para a terra prometida e ela ainda fazia seus próprios biscoitos qual achou até o vizinho ainda fazia seus próprios biscoitos como é estu esquece chega para lá tom tom chegou podemos dirigir perguntou esperançoso estu empurrou o banco do motorista à frente para coja que saltar para dentro o que ele fez após uma ou duas fungadas cautelosas não sei é melhor rezar para que esse troço pegue tudo bem disse tom com simpatia estu levou cinco minutos só para se pôr atrás do volante sentou se num lugar inclinado quase onde um tecido passageiro na frente se sentaria o carro estava entulhado de caixas do mcdonald's e embalagens de taco bel o interior cheirava flocos de milho velhos estu girou a chave o velho playmuff estremeceu prontamente por cerca de vinte segundos e o motor de arranque começou a ratear estu bateu de novo na buzina e ouviu apenas um débil coaxar a depressão de tom desabou ainda não acabamos com ele disse estu estava encorajado ainda fluía seiva dentro daquela velha bateria cirrus ele empurrou a alavanca e engatou uma segunda abra sua porta e empurre tom disse em dúvida o carro não está virado para o lado errado agora está mas se conseguirmos fazer essa lata velha andar damos um jeito nisso tom saltou e começou a empurrar pela coluna da porta o playmuff começou a andar quando o velocímetro chegou a oito quilômetros por hora estu disse pule para dentro tom tom entrou e bateu a porta estu girou a chave de ignição e esperou a direção era elétrica não funcionava com o motor desligado e foi preciso mais que apenas a força em queda do motorista para manter a frente do carro em linha reta a estrada abaixo a agulha do mostrador arrastou-se para vinte vinte e cinco trinta quilômetros por hora rodavam em silêncio descendo a colina na qual tom passara quase toda manhã arrastando-o para cima o ovalho condensava-se no parabrisa tarde demais estu percebeu que havia deixado o travor para trás não está funcionando estu disse tom ansioso cinquenta quilômetros por hora rápido o suficiente Deus nos ajude agora disse estu e engatou a marcha o playmorph refugou e estremeceu o motor tossiu e pegou esturrou falhou empacou estu gemeu tanto de frustração quanto da pontada de dor que disparou pela perna quebrada acima merda de fogo gritou e tornou a empurrar a alavanca aperte esse pedal tom use a mão qual deles perguntou tom ansioso o comprido tom abaixou se no chão e bombeou duas vezes o acelerador o carro voltava a ganhar velocidade e estu teve de se esforçar a esperar já haviam descido mais da metade da encosta agora gritou estu e engatou a alavanca de novo o playmuff pegou com um ronco coja que latiu cald uma fumaça negra de o enferrujado cano de descarga e ficou azul e o carro estava andando aos trancos dois cilindros falhando mas realmente andando estu passou para tecer e empurrou a alavanca de novo atuando em todos os pedais com uma perna só lavamos nós tom berrou agora temos roda Tom gritou de prazer, coja que latia e balançava a cauda Em sua vida anterior, a vida antes da capitão viajante Quando ele fora Big Steve, viajara muitas vezes no carro do dono Era legal estar rodando de novo, com os novos donos Chegaram a um retorno entre a pista para oeste e leste Cerca de seis quilômetros adiante Exclusivo para veículos oficiais Avisaram uma severa placa Estor conseguiu manobrar a alavanca o suficiente para virar o carro E pegar a pista para a leste Havendo apenas um mau momento quando o velho carro falhou Refugou e ameaçou empacar Mas o motor agora estava quente Ele voltou a terceira marcha e então relaxou um pouco Respirando forte e tentando alcançar seus batimentos cardíacos Rápidos e tênues O cinzento queria voltar e inundá-lo Mas ele não ia deixar Alguns minutos depois Tom avistou o saco de dormir laranja vivo Que foram improvisado travoz de Estor Tchau, tchau! Gritou animado Tchauzinho Estamos indo para a boulder Minha nossa! É! Eu me darei satisfeito com Green River Pensou Estor Chegaram lá pouco depois do escurecer Estor dirigindo o carro com cuidado em marcha lenta pelas ruas escuras Portilhadas de carros abandonados Parou na rua principal Na frente de um prédio que se anunciava como Utah Hotel Era uma deplorável construção de três andares E Estor achou que o Waldorf e a Astoria ainda não precisavam se preocupar com a concorrência Sua cabeça chocalhava de novo E ele entrava e saía em clarões na realidade Às vezes o carro parecia lotado de gente Durante os últimos trinta quilômetros Ele olhara para trás de uma vez E parecera que Chris Ortega, o barman do Indian Head, os escoltara Cansado Algum dia esteve tão cansado? Chegamos Murmurou Temos de passar a noite, Nick Estou liquidado É Tom, estou Tom Cullen Minha nossa é Tom, é Precisamos parar Pode me ajudar a entrar Claro Botar este carro velho para andar Isso foi sensacional Vou tomar outra cerveja Disse Estor Você não tem um cigarro? Estou doido por uma tragada Desabou sobre o volante Tom saltou e carregou-o para dentro do hotel O saguão era úmido e escuro Mas havia uma lareira e uma caixa de lenha pela metade ao lado Tom depôs Estou num sofá puído sob uma grande cabeça de alça empalhada E passou a acender a lareira Enquanto coja que andava em volta parejando tudo A respiração de Estou era lenta e rascante Ele murmurava de vez em quando E às vezes gritava alguma coisa ininteligível Fazendo sangue de Tom gelar Fez um fogo monstro E saiu para olhar o ambiente Encontrou travesseiros e cobertores para si mesmo e Estou Empurrou o sofá para mais perto da lareira E depois se deitou junto a Estou Coja que estendeu-se no outro lado De modo que ladeavam o doente com seu calor Tom ficou deitado olhando o teto de estanho Ondulado e rendilhado de teias de aranha nos cantos Estou estava muito doente Era coisa para preocupar Se tornasse a acordar Ia perguntar-lhe o que fazer com a doença Mas e se... E se não acordasse? Do lado de fora O vento ganhara força E passava uivando pelo hotel A chuva açoitava as janelas A meia-noite Depois que Tom adormecera A temperatura já caíra a mais vários graus E o barulho passou para o pipoca arenoso do granizo Muito longe a oeste As bordas externas da tempestade Empurravam uma enorme nuvem de poluição radioativa para a Califórnia Onde outros iam morrer Em algum momento após as duas da manhã Coja que ergueu a cabeça e ganhiu inquieto Tom Cullen levanta-se Tinha os olhos arregalados e brancos O cão tornou a ganhi Mas ele não tomou conhecimento Foi até a porta e saiu para a noite uivante Coja que seguiu até a janela do saguão do hotel E ergueu as patas Olhando para fora Ficou olhando algum tempo Emitindo ruídos baixos e tristes da garganta Depois voltou e deitou-se de novo junto a isto Do lado de fora O vento uivava e rangia Tchau O vento uivava e rangia